Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha pessoal, a Laís passou vergonha durante o bate-papo do eliminado com a Rafa Kalimann, que rolou depois da eliminação da Laís, pessoal. E aí acabou dando o que falar. Não esquece, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum assunto do momento que você fica sabendo em primeira mão aqui no canal. Combinado? Uma coisa que chamou muita atenção, gente, em relação a Laís, né? Ela não deixou de falar do atrito que ela tem com o Arthur Aguiar. Uma coisa que me deixou curioso foi o seguinte, pessoal. Ela disse que com as outras pessoas ela vota, né? Lá no jogo da discórdia ela critica a pessoa e a pessoa continua mantendo uma boa relação ali com ela. Ela conversa, dá o bom dia. Mas o Arthur Aguiar, ela disse que ele virou a cara pra ela, pessoal. Pois é, que o Arthur virou a cara, ele não aceita esse tipo de coisa, né? Ele não convive bem dessa maneira. Pra jogar, né? Terem ali divergências no jogo, mas ela falou que ele leva isso pro lado pessoal e vira a cara pra ela. Mas também, né, gente, ela vivia descendo além ali no Arthur Aguiar e tal, falando mal dele. Aí depois ela chorou lá, falou que queria conhecer a família dele e tal. De repente lá no jogo da discórdia ela atacava de novo, falava que ele só interrompia, que ele não aceitava outras opiniões ali. Enfim, gente, gerou esse maior atrito, né? E aí, lembrando o seguinte, pessoal, que lá durante a conversa com a Rafa Kalimann, a Bárbara participou também, através lá da internet, né? Não ao vivo lá, mas através de uma chamada de vídeo e tal. E aí, a Laís toda empolgada, falando do Arthur Aguiar. Não, lá no jogo eu tinha atrito com ele, mas eu quero conhecer a família dele, eu quero conhecer a filha dele. É muito linda a filha dele. E a Maira Card, eu quero conhecer também, jogo é jogo, aqui fora é outra coisa. E aí a Bárbara fez questão de falar, amiga, calma, pera, 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 tipo o João Kleber lá, sabe, gente? Pera, para, 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 porque assim, ó, a Bárbara falou pra ela. Ela falou, não, mas é que foi o jogo, a Maira Card já participou do BBB, ela sabe como é que funciona. Mas não, né, gente? Pelo que a gente conhece a Maira Card, não vai ter chance, eu acredito, da Maira Card ter um encontro aí com a Laís e tal. Eu acho que a Laís, eu não sei, não dá para entender, né? Uma hora a Laís critica, detona, tem vários vídeos dela falando mal, que não é homem, que não tem coragem, que não sei o que, piriri, pororó. E de repente ela chora, fala que quer conhecer a família dele, quer conhecer a filha. Enfim, é complicado, né, gente? Vocês conseguiriam dividir assim, uma pessoa tá te atacando lá no jogo, criticando você e tal, batendo ali sempre em cima. E aí vocês conseguiriam manter uma boa relação depois com a pessoa? É difícil, né, gente? Gente, o Arthur Aguiar, ele manteve um posicionamento ali de nem responder o bom dia. Ela falou que tinha havido, diz que ela falava bom dia, o Arthur Aguiar nem respondia. Diz que teve uma situação em que o Arthur perguntou alguma coisa para a Lina, que estava do lado dela, né? Do lado da Laís. Aí a Lina não escutou. Aí a Laís, como sabia responder, falou, não, é tal coisa. Ele, Lina, não sei o que, ele ignorou a fala da Laís ali, gente. Pois é. O que vocês acharam da participação da Laís no BBB? Gostaram que ela saiu? Deixa o like no vídeo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas ela disse que quer ser amiga do Arthur. Ela tentou ser amiga dele lá na casa, tentou conhecê-lo melhor. Mas ele não soube dividir o jogo dela com ele e ali eles se conhecerem lá. E agora fora da casa ela quer conhecer. Mas enfim, pessoal. Vai ser bem improvável isso acontecer, né, gente? É meio estranho esse jeito aí da Laís, né? Ela critica, bate de frente com a pessoa, tá ali sempre ali batendo de frente. E aí de repente quer conversar, quer ter uma boa relação, quer trocar uma ideia. Complicado. O que acontece, gente? A Laís, ela acabou focando muito no Arthur Aguiar. Acabou batendo muito na mesma tecla. E ali no BBB é o seguinte. O público gosta de se identificar. Por que que normalmente as pessoas se identificam com pessoas que sofrem sozinhas lá? Pessoas rejeitadas, pessoas que ficam sozinhas, né? É o que acontece na vida, né? Todo mundo passa por isso. E aí o que que acontece? Quando uma pessoa fica batendo em cima de uma pessoa lá que se diz que tá jogando sozinha, que tá sozinha. Enfim. Aí ainda mais o Arthur Aguiar que soube aproveitar disso aí, né, gente? Aí as pessoas não se identificam com pessoas que estão atacando. Se identificam com pessoas que estão sofrendo, não é verdade? E aí teve aquela história também, né? Do Arthur Aguiar interromper sempre. Realmente ele interrompe, né, gente? A pessoa tá falando, ele viu? Não sei o que, não sei o que. Mas enfim. É o jeito dele ali, né? Muitas pessoas veem isso aí como uma pessoa manipuladora, né? Uma pessoa machista que não aceita as mulheres falar. E ainda teve a situação lá que o Gustavo falou umas verdades ali pro Arthur. Ele ficava quieto, não retrucava. E quando é mulher, ele começa a interromper. Até a Jessy percebeu isso ali no jogo da Discord. A Jessy pediu pro Arthur parar, né? Falou, espera. E foi falando, não aceitou muito ser interrompida por ele. Ela percebeu essa técnica do Arthur. Mas lembrando que lá é um jogo, né, gente? É um jogo que trabalha muito mais o mental do que o físico. Pode ser uma estratégia de jogo do Arthur Aguiar. Ficar interrompendo a pessoa, né? Pra desestabilizar. Às vezes as pessoas falam, ah, manipulador e tal. Mas no jogo, todo mundo tá manipulando, né, gente? Todo mundo tá um manipulando o outro ali em busca do milhão e meio, em busca de ficar mais tempo ali na casa, de seguidores, essa coisa toda. Então, é um jogo que às vezes as pessoas não sabem separar, né? Enfim, pessoal. A Laís faltou ela falar mais da vida dela, não é verdade? Eu vi um cara falando, eu achei interessante. O cara falou assim, que quando o seu inimigo é muito grande, você não pode dar de frente com ele, né? No caso, assim, o pessoal já devia ter percebido lá que o Arthur Aguiar, ele tá forte lá na casa, afinal, todos os dos Lollipop estavam vazando, né, gente? Então, devia ficar na dela, mostrar mais ali quem ela é e tal, pras pessoas, pras pessoas começarem a se identificar com ela, com o famoso comer pelas beiradas ali, né, gente? De repente, ela ia crescer, né? E aí, se as pessoas se identificassem com ela, poderia dar de frente com o Arthur Aguiar. Mas agora, do jeito que tava, foi um tiro no pé aí pra Laís, né, gente? Do BBB. E aí, teve aquele episódio também, do negócio de imitar macaco, gente. Vocês lembram daquela situação? Pois é. As meninas, elas estavam lá no banheiro, conversando, estavam falando sobre a Natália. E aí, acabou que ela, a Laís e a Eslovênia, elas saíram meio que imitando macaco. E aí, acabou o pessoal associando a Natália, né? Devido a Natália ser negra e tal, acabou pegando super mal. Foi isso aí, foi minutos antes do programa começar, que a Laís e a Eslovênia, elas fizeram essa cena polêmica. Elas estavam lá, gente, imitando macaco, antes de começar o programa lá, pessoal. Pois é, a Laís e a Eslovênia, elas estavam lá com a Bárbara e a Maria no banheiro, quando aí a Eslovênia declarou que poderia votar na Natália, que tava na cabine do cômodo. Então, a Laís sinalizou que o alvo de sua aliada está na cabine reservada, ou seja, a Natália tava lá do lado. E aí, depois disso, elas saíram imitando, gente. Olha só, tem até um momento aí, ó, que a Laís coloca a mão ali na cabeça e tal. Enfim, e aí, durante a participação ali do Eliminado, né, com a Rafa Kalimann, a Laís chegou a comentar sobre esse assunto. A Rafa Kalimann já mandou na lata. Lembrando que, na época, a Globo não exibiu na programação, né, na TV aberta, essa cena da Natália fazendo essa imitação, mesmo com toda a repercussão que gerou na internet. Mas agora, a Rafa Kalimann fez essa pergunta aí pra Laís. Durante a conversa, né, a Rafa Kalimann colocou o vídeo ali pra Laís assistir. E aí, a Laís resolveu se pronunciar, gente. Ela disse, né, que não tem nada a ver, que ela faz essas brincadeiras na casa dela. Não tem nada associado à Natália, que ela repudia pessoas aí também que têm preconceito. E aí, o que vocês acham, pessoal? Quero saber a opinião de vocês aí, né, se vocês acham que foi ou não foi. A Laís, ela revelou aí que entende, o público tem entendido dessa forma, mas espero que esteja tudo esclarecido. Ela falou assim, ó, o público interpretou dessa forma, mas eu espero que já esteja tudo resolvido, porque eu nunca fui a favor. Repudio total quem tem essas atitudes, quem tem preconceito com alguma coisa. Isso desde pequenininha, eu sou assim, disse ali a Laís, pessoal. Se referindo, né, que não procede isso aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. O que vocês acham, hein? Mas é meio estranho, né, a atitude dela foi meio estranha e tal. Depois, eu acredito que ela não teve mais essas brincadeiras lá no programa, mas é complicado a gente julgar e falar que foi ou que não foi, né? Cada um que tire aí as suas próprias conclusões, na verdade, a respeito disso aí, né? Mas de qualquer maneira, ela foi eliminada, isso aí na época acabou gerando muita repercussão nas redes sociais, né? Vocês acham que não tem nada a ver, pessoal? Ou foi coincidência, né? Ela tem essas brincadeiras aí mesmo. Não sei, a gente não convive, então não dá pra gente saber, né, se realmente ela é assim. Enfim, deixa nos comentários a opinião de vocês. Esperamos que não, né, gente? Que não tenha nada a ver mesmo, né? Enfim, tô ficando por aqui, gente. Vou deixar mais vídeos aí na tela pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!